Nós queremos falar hoje sobre a coleta de lixo no município de Juara. Na verdade, fazer uma solicitação a todos os moradores, um pedido, para que não coloque vidros junto com o lixo orgânico ou com outro lixo que você vai descartar. Nós estamos tendo alguns problemas com os coletores nossos, os colaboradores que trabalham, com problemas de corte na mão. Muitos estão com problemas na hora de pegar o lixo, tem lixo quebrado dentro, vidro dentro do lixo misturado. E isso prejudica o trabalho nosso, além do colaborador, do funcionário, ter que depois ir ao hospital, um posto de saúde, fazer um ponto com o corte. E ele também, às vezes, dependendo do corte que ele tem, ele para de trabalhar, não consegue mais exercer sua função. Então a gente pede aos moradores da cidade de Juara, quando você parar o seu lixo, acondicionar esses vidros aí sozinho, num saco só, deixar ele bem arrumadinho, que aí quando ele for pegar ele já sabe que é vidro e ele já tem uma forma certa de pegar. Mesmo usando luva, eles usam luva, toda a proteção que tem, e às vezes com o tamanho do vidro quebrado acaba cortando a mão deles, porque na hora de pegar a sacola está tudo misturado. Então esse é o apelo que a gente faz, esse pedido, que as pessoas façam isso. Não é difícil, não custa nada você separar o seu lixo. Separa o vidro, deixa separado, que é hora de coletar. Então nós vamos pegar com mais tranquilidade, os meninos podem trabalhar com mais tranquilidade. Falando também da coleta do lixo, nós passamos a esse período de festas, a gente sabe que o acúmulo maior de lixo aumenta. A coleta está normalmente no seu período normal, estamos coletando. Às vezes atrasa uma manhã ou uma tarde e pula para outro dia, mas a gente está trabalhando para que a coleta continue sempre normal. Falando aqui da nossa área aos fundos da Unemate, onde a gente tem agora a coleta também de galhos e folhas, é onde nós vamos fazer também com a máquina, começar a picotar esse material, cortar ele para fazer material orgânico. Nós estamos organizando aqui tudo, tem uma pessoa responsável. Os trabalhos aqui acontecem de segunda a sexta, das 7 às 11 e da 1 às 5. Então as pessoas que rodarem árvores, tiverem folhas, galhos, outras coisas, grama, trazer aqui que a gente pode fazer agora picando e deixando material orgânico. Então esse é o aviso da Secretaria de Cidade, pedindo aí também o apoio e a colaboração de todos na parte de coleta dessas questões e trazer o material totalmente aqui, só grama, galho e folha. O restante que não é material dessa forma, levaram no lixão municipal.